E a gente fala agora do suposto caso de rachadinha envolvendo o deputado federal André Janones. Em que pé que está esse caso, gente? A Procuradoria-Geral da República pediu para abrir um inquérito, o Supremo já designou o relator, é o ministro Luiz Fux, que já estava com alguns casos pregressos. E em que ponto estamos, né? O deputado federal está alegando o Janones que ainda não tinha mandato. Quando supostamente negociou esta rachadinha com os funcionários de seu gabinete. Mais um novo trecho do mesmo áudio atribuído a ele, mostra Janones falando de sessão plenária e de outros colegas da Câmara dos Deputados. Prestem atenção nesse trecho para vocês entenderem a história. Qual foi a justificativa do Janones? Não, eu ainda não estava no mandato. Olha o que ele diz no mesmo áudio, na mesma gravação. Não sei se vocês viram aí nessas notícias do Facebook, já tem uma porrada de deputado que já apresentou o projeto de lei ontem. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nem um especialista em técnico legislativo. Hoje é em plenário, é uma tarde. Eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, porque eu não contratei ninguém de plenário. Pois é, né? No cargo, ele parece que já estava. Os ex-assessores de Janones afirmam que a reunião em que o deputado supostamente negocia as rachadinhas aconteceu em 5 de fevereiro de 2019. Nas redes sociais, logo que o assunto veio à tona, ele negou a existência do esquema e disse que sequer havia iniciado o mandato. A CNN procurou a assessoria de Janones, mas ainda não recebeu o retorno.